Música Que nós vamos falar daquela que é bem-aventurada Falar de Marinda Falar daquela que Deus engrandeceu Maria é a mulher que foi engrandecida por Deus Engrandecida pelo Senhor É dela que nós queremos falar É por ela que nós queremos chegar ao coração do Senhor Amém? O grande papel de Maria na igreja É formar os filhos de Deus Como mãe O grande papel de Maria É fazer que nós Filhos de Deus Filhos da igreja Amemos Nosso Senhor Jesus Cristo Amemos nosso Senhor Muitas pessoas falam Que Nossa Senhora quer tomar o lugar de Jesus Tem pessoas que insanamente diz Que nós colocamos Nossa Senhora no lugar de Deus Isso é mentira O grande papel da Virgem É fazer que nós É fazer que nós Seus filhos devotos Escravos Por total liberdade Amemos nosso Senhor Amemos a Jesus Maria Maria não tem outro desejo Maria não tem outro desejo A não ser que a igreja de nosso Senhor Ame o seu fundador Maria não tem outro desejo A não ser que nós Como filhos Filhos Desta igreja Amemos nosso Senhor Ela quer Ela deseja Que o nosso coração Esteja voltado Voltado A nosso Senhor Por isso que nós Não podemos aceitar Não podemos aceitar Que algumas pessoas Digam Que Nossa Senhora Quer tomar o lugar de Deus Que Nossa Senhora Quer assumir O papel de nosso Salvador Jesus Cristo Por isso olha aqui para o Padre Este acampamento É de cura E libertação E se você deseja uma cura Uma libertação Um milagre Um sinal Não peça para Maria Realizar na tua vida Porque ela não vai realizar Porque ela não pode Porque ela não é Deus Mas ela é mãe Daquele que pode Ela é mãe Daquele que cura Ela é mãe Daquele que liberta Ela é mãe Daquele que age Com milagre Então se você quiser Pedir para ela Ela vai pedir Para o seu filho E você vai alcançar A graça Porque o filho É obediente A mãe E a mãe Como qualquer outra mãe Não consegue ver O seu filho sofrendo E quando Nossa Senhora Vê O nosso sofrimento Quando nós apresentamos Para ela A nossa dor A nossa súplica Ela chega diante Do seu filho E apresenta Por isso igreja Peça Para aquela Que é assim Com Deus Filha do pai Mãe do filho E esposa do espírito É a mulher da trindade É a mulher que Deus Se encantou Se apaixonou Deus é apaixonado Por Maria Deus é apaixonado Por essa mulher Por isso Que ele escuta O que ela diz Por isso Que nós temos Que aprender Que a nossa devoção A Nossa Senhora Não é uma mera devoção Não é um devocionismo Não é algo somente Para enfeitar A nossa fé Não Quando a igreja Nasceu Quando a igreja Nasceu Quando a Nossa Senhora Estava lá No Pentecostes Quando o Espírito Santo Veio Veio Porque no meio Daqueles discípulos Medrosos Acabrunhados Existia Uma Pessoa Fiel Confiante Por isso Por isso Na experiência De Pentecostes Nossa Senhora Estava de pé Porque Maria Foi a primeira pessoa Que fez a experiência Da infusão Do Espírito Quando no livro De Lucas Capítulo 1 Capítulo 1 O Espírito Veio sobre ela Ali Ela fez A experiência De Deus Por isso Por isso Por isso que nos Atos Dos Apóstolos Capítulo 2 A partir do Versículo 2 Os discípulos Estavam com Medos Temerosos O Senhor Tinha morrido Eles não Sabiam Ressuscitou Não Ali Estava uma Mulher Uma Mulher Confiante Por isso Que nós Temos que Clamar Sempre O Espírito Santo Aquela Mulher Estava de pé Porque o Espírito Santo Agia Nela E garantia O Senhor Ressuscitou Ressuscitou Por isso Nesse Acampamento Eu quero Te convidar Meu irmão Eu quero Te convidar Minha irmã A renovar A renovar Tua devoção A Virgem Santíssima Vamos aplaudir Mais uma vez A Mãe de Deus Maria Estava grávida E a gente Olha Para o texto Bíblico Muitas Vezes Quando o anjo Chega E diga Alegra-te Cheia de graça O Senhor Está contido A gente fala Que bonitinho Um anjo De quatro metros Aperece Para uma mulher E fala Alegra-te Cheia de graça Nossa Senhora Diz para ele Senta aqui O café Está pronto Não foi bem assim Não foi bem assim Nós não sabemos Se essa mulher Estava no quarto Essa mulher Não Essa jovem Se ela estava A caminho Da sinagoga Se ela ia no poço Se ela estava Cuidando das coisas Que sua mãe Teria pedido Mas eis Que o anjo Gabriel Chega Belo Formoso E diz Alegra-se Cheia de graça O Senhor Está contigo Encontrastes Graça Diante de Deus O que o anjo Quer dizer Bate palma Mulher Porque o Senhor Está apaixonado Por você Diante de tantas mulheres O céu Se inclina Sobre você Maria O céu Se inclina Sobre você Imagine o anjo O anjo Do Senhor Anjo Como criador Espírito Mas o anjo É um ofício Ele sai do céu Da presença De Deus Imagine ele Com o papel Na mão Lendo a mensagem A mensagem Do Salvador A mensagem Do Pai Do Espírito Alegra-te Alegra-te Cheia De graça Porque o Senhor Está contigo Claro que Diante da saudação O próprio texto Bíblico Vai dizer Essa mulher Ficou Estupefada Depois o anjo Vai dizer Dará a luz A um filho Como Como essa mulher Pode dar a luz A um filho Se ela mesmo Diz Eu nunca Tive Homem Algum Como eu posso Ser mãe Dará a luz A um filho E nós sabemos Que uma mulher Que ficava grávida Antes do casamento Naquele tempo Essa pessoa Seria levada Para fora da cidade Apedrejada Até morrer Até morrer Mas diante Da mensagem Do Senhor A gente não pode Ter medo A gente não pode Temer E Maria Não temeu Maria Não desacreditou Ela disse Eis-me aqui Faça-se Faça-se Eis a serva Do grego A palavra é Do lom Escrava Eis a escrava Do Senhor Quando Nossa Senhora Diz Eis a escrava Ela quer dizer A partir de agora Anjo Volta Para o teu Deus E diga Que a minha vida Pertence A ele Ela queria dizer Para aquele anjo Que ela não tinha Mais vontade própria Que a partir Daquele momento Ela ia fazer Tudo Para a salvação Dos homens Olha aqui Para o padre Nossa Senhora Aceitou Ser mãe De Deus Porque mesmo Sem saber O seu papel Ela nos amou Profundamente Por isso Que as mãos Do sacerdote É o útero Da virgem Que tem a função Santa De gerar Deus Na humanidade Maria foi a primeira A gerar O filho de Deus E essa ação De Deus Celestial É perpetuada Pela mão Do sacerdote Que gera Que gera Jesus No altar Maria gerou Deus No nosso coração Gerou Deus No seio Da humanidade Gera Deus E depois O bonito Do evangelho Que foi Proclamado Essa mulher Grávida Ela vai até A região Montanhosa De Aincarim Encontrar Com sua prima Idosa Isabel Que estava Grávida Que estava Grávida De João E naquela Mulher Isabel Deus Já tinha Agido Com um milagre Porque na velhice Ela estava Gerando um filho Porque Isabel Olha aqui Isabel E Zacarias Era um casal De Deus Mas faltava Algo Para ser um casal Feliz Faltava Algo Da mesma Forma Que faltava Na vida De Sara Na vida De Ana Faltava Algo Na vida De Isabel E eu te pergunto O que está faltando Na tua vida Para sua felicidade Ser completa O que está faltando Na sua vida Para sua felicidade Ser completa O que você veio buscar Nesse acampamento O que está faltando O que você necessita Na vida De Isabel Faltava um filho Um filho E o Senhor Abriu a madre O Senhor Fecundou Aquele ventre O Senhor Fecundou Um ventre De uma Anciã De uma velha O que falta Na sua vida De uma velha E uma velha De uma velha Avelha A CIDADE NO BRASIL